A gente, feliz aniversário, né? Valeu, partidos, pessoal, todos os meus. Obrigada, rapaziada. Vamos agora para a pausinha, pra cima. A gente vai se dar uma pausa. Pouco de salva, torcida, o axé, a lista 3. Várias mamelotas. Desde a lei do Bahia. Apresentação, Zé Churis, sem o início. Falei, Maurício, pela foto. Ele gosta também. Falei, Maurício! Falei, Maurício! Falei, Maurício. E pra mim is... Aham. É só que o pessoal está vendo, sorry. Aham no! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tome... Sorry, Jair... Soso aí... Sobe em branca... Daíro! Olha! Toma o meu colado direito! Toma o meu colado direito! Bates na branca! Eles são os dedos que vão dançar e começar a dançar! Não vai querer! Vai! Essa é a nossa sensação! Não vai querer dançar e começar a dançar! Agora, o meu colado direito é dançar! Vamos! Vamos! Vamos. Vamos! 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 O que é isso aí? Segurei com o povo que eu vou cantar Que vocês cantaram para a vida que eu vou me der Segurei, alto alto, alto Se deixai aí para sempre Segurei com o povo que eu vou me der Segurei com o povo que eu vou me der Para sempre que eu vou me der Que eu vou me derrubar Que eu vou me derrubar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o chandé aí, só gravar. Segura, segura. Olha o menino, a novinha lá. Só dançar aí. Depois deles vão dançar em baixo pra vocês, hein? Todos eles vão dançar em baixo pra vocês. Segura. 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 Tchau. E quem gostou, bate palma aí, essa nova truque, vamo mais uma, todo mundo com a mãozinha pra frente, isso aqui todo mundo conhece, hein? Todo mundo com a mãozinha pra frente. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô... A melhor quinta-feira, é aqui, na Blhandmat Nitronite. Eu tô na escura negra Todo sábado, você vê um monte de homens, dois, três, vai lá na fita três Má na mistura cheia Ó o vinho, viu? Eu amo o vinho, eu creo que vi você Eu gosto nunca terão nada Eu gosto nunca terão nada Com o pé, faz assim Rosinha, balança, pra lá Passa pra aí Boa, boa. Boa, boa. Bate palma aí! Isso é nova, trouxe apresentantes da saideira Pra rapaziada, quem gosta de loira Caísa, bate palma pra Caísa, rapaziada Mais uma loira, Mayara, bate palma pra Mayara É isso aí, quem gosta de morena Jéssica, lembrando que estão selecionando os meninos Pra mulherada, bate palma aí, Laércio Vai lá, Laércio Quem gosta de uma coisa preta, esse aqui é o Breno Bate palma aí Bate palma pro Marcinho Esse é o Márcio Bate palma pro Jonathan E o meu rio, meu rio, bate palma aí, Fabiano, Sonny Palma de saideira, essa aqui todo mundo conhece, hein Lembrando que todo sábado tem ninguém trochê lá na pista 3 Essa coisa muito conhece Valeu, Alex, que o que é o Tomão Paquete? Canta, no fundo do coração, canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Foi bonito, foi, 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 foi Canta, 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 canta Vem a mim, a gente vai morrer Vamos lá! Vem a mim, a gente vai morrer Vem a mim, a gente vai morrer Vou se eu acordei me amada de você Saudade de quem você? Saudade de você Fala, Godinho Saudinho da classe, também to a canção Vem a mim, eu beijo 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 Eu vou dar uma espalhão só pra dizer Prontinho é meu bebê Seu amor meu desejo Amor! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma De novo Foi bonito foi Foi isso foi É verdade Sei que foi capaz Seu amor meu desejo Pois os meninos vão dançar Descendo em baixo, os meninos também Te amei? Viu? 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 Mais uma, mais uma Viu? 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 Oh! Viu? Quem quiser dançar, também só para o delegado desses albatantes ou Alex Faria, com o dedo. Semana que vem, pode dançar, hein? Vai avatações. Vai dançar, meu irmão, gente. Várias orelhas, homens, mulheres, saradas, caracas. É, pessoal? Vai, meu irmão. Dá um pilarzinho. Faça um palma aí, será na trefe. Valeu, todo mundo. A melhor quinta-feira de São Paulo tá bombando, tá bombando. É aqui nesta...